Sagrada no livro de 2ª Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo de número 10. A vitória da graça de Deus sobre o pecado é o tema da nossa mensagem nesta noite. A vitória da graça de Deus sobre o pecado. Louvado seja o Senhor, porque a graça triunfa sobre o pecado. Está escrito na Sagrada Escritura, a palavra de Deus por nosso coração nesta noite, a partir do versículo de número 10, do capítulo 33, do 2º Livro das Crônicas. Diz assim a palavra do Senhor. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da Porta do Peixe, abrangendo Ophel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servissem ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. A vitória sobre o pecado. Eu li na revista Veja, da semana passada, que o partido, a sigla PSB, do senador mineiro que virou réu, quando então a primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou 5 a 0. mostrando, portanto, o cenário político e a crise na qual nós enfrentamos já há algum tempo. Mas, nesses últimos anos, como que isso tem pipocado a todo tempo. Diante desse cenário, dessa situação, o cientista político Fernando Schuller disse algo interessante, e eu gostaria de partilhar com vocês, nessa noite, sobre essa derrocada desse partido, que, de certo modo, gerava, em ao menos uma parte da sociedade brasileira, algum tipo de esperança, por conta da outra situação, do outro partido de um outro tempo, a que governou o nosso país. Então, o cientista político diz assim, o partido acabou perdendo sua essência, coesão e densidade programática. Ficou, e é isso que eu queria que você prestasse atenção, ficou parecido com os outros. Ficou parecido com os outros. Ficar parecido com os outros nesse contexto político não é algo bom, é algo ruim. Para um contexto, para um cenário em que há alguns fragmentos de esperança na população brasileira de que alguma mudança possa ser operada de modo profundo, em que transformações alcance todas as camadas sociais da sociedade brasileira, olhando para esse cenário em que uma grande fatia da população brasileira tinha alguma esperança em que esse partido, ou talvez alguns líderes desse partido pudessem trazer alguma mudança, prejudica porque, quando se olha politicamente, ou dentro desse viés da ciência política, ou do cientista político, ficar parecido com os demais partidos é algo ruim, danoso. Mas nós temos um texto, irmãos, que nós lemos sobre um rei, o rei que mais tempo governou Israel, que dentro do reino do sul, que já se somava, ou que se somou, 19 reis e uma rainha, é o rei que a Bíblia vai dizer que ele não era parecido com os outros perversos, mas vai dizer que ele era pior do que as nações pagãs. Ele não era parecido com os maus exemplos dos reinos, nem do sul e nem do norte. O referencial que o cronista vai fazer para este homem, para as suas atividades, é que ele era pior. Ele não era semelhante, ele não tinha alguns traços que pudessem ser parecidos, ou que se assemelhavam aos outros reis. Ele era pior. Ser parecido é ruim, e ser pior é drástico. É drástico. Este homem, meus amados irmãos, era um homem filho de crente. Ele era um homem filho de crente. Esse texto é um daqueles textos que a gente olha em que nós não temos resposta. Como assim, um homem que é filho de crente, que desde a terra e idade vive com um pai crente, e como que ele pode, num determinado momento, enveredar-se por um caminho em que, quando nós lemos, nós olhamos a história deste homem, nós ficamos como que pasmos diante da situação e das atrocidades, dos pecados que ele cometeu durante o seu reinado. Acredita-se, irmãos, que este homem, ele tinha sete anos quando o seu pai foi visitado por Deus, quando estava enfermo, em que ele vira a face para o lado, no seu quarto, no seu leito, e ele ora, e ele chora, e ele é curado por Deus. Acredita-se que ele tinha sete anos. Certamente ele presenciou isso porque seu pai estava acamado. Ele viu esse feito extraordinário. Ele teve conhecimento. Talvez a sua mãe, os seus parentes, comentavam sobre a condição de enfermidade do seu pai, e agora o seu pai estava restaurado. Ele sabe que Deus agiu e curou o seu pai. Acredita-se que ele tinha onze anos quando Deus falou com Ezequias, o seu pai, por meio de Isaías, dizendo que o sinal, quando então o seu pai pediu um sinal, me deu um sinal, de que isso vai se cumprir, Deus dizia assim, vou fazer retroceder a sombra. Ele tinha onze anos. Ele sabe disso. Esses fatos se tornam fatos históricos eloquentes na história do seu povo. Esse homem teve conhecimento quando o rei da Síria cercou Israel e Deus então mandou o anjo para dizimar cento e oitenta e cinco mil soldados. Este homem teve conhecimento disso. Este homem certamente viu a dinâmica, o comprometimento do seu pai, o modo zeloso como ele tratava e como ele lidava com as coisas de Deus. Ele presenciava, porque desde o início, um dos primeiros empreendimentos do seu pai, no seu governo, foi promover a reforma do templo. Esse homem sabia do comprometimento do seu pai. Manassés cresceu, portanto, dentro deste ambiente. Conquanto presenciando tudo isso, ouvindo, vendo, experimentando esse ambiente, marcado pela piedade, pelo temor, pela fé, este homem demonstra, no primeiro momento, quando ele assume o governo de Israel, o reinado de Israel, como um homem extremamente impiedoso. Um homem extremamente impiedoso. Este homem, só para você ter uma ideia, diz a Bíblia que ele passou a imitar os amorreus. Um povo terrivelmente cruel. Um povo que a Bíblia descreve como sendo um povo sanguinário, violento, um povo idólatra. E este homem, o parâmetro, o referencial dele de governo, não é o pai. São as nações pagãs. É os amorreus que se tornam referenciais para o seu governo, a ponto de este homem evidenciando dia a dia e durante o seu governo, evidencia um coração pagão. Um coração que é dominado pela idolatria, pela impiedade, pela violência. Este homem é extremamente mal. Ele fez ídolos. Ele faz o caminho inverso. Enquanto o seu pai promove a reforma do templo, limpa o templo, purifica o templo, convida os líderes, os sacerdotes, os levitas, para que sejam purificados, para que lidem de modo coerente com o sagrado, de acordo com aquilo que a lei prescrevia e exigia, ele faz um caminho inverso. Ele faz um caminho que ele vai desconstruindo o que o seu pai construiu. Ele começa a criar e construir ídolos nos altos. Ele introduz ídolos no templo de Deus. ele faz com que o povo peca contra Deus e faz com que o povo se desvie do caminho de Deus. Esse homem se torna um homem tão insano, tão escravo da sua idolatria a ponto de sacrificar o seu filho, a divindade de Moloch. é como que se ele perdesse o siso, é como se ele não enxergasse, é como se ele ignorasse tudo o que aprendeu na infância, ele chuta tudo, ele destrói tudo, ele despreza tudo. Para dar vazão ao seu coração pecaminoso. Esse homem pratica feitiçaria, esse homem procura os adivinhos, os médios, e ele vai cada vez mais se enveredando por um caminho tortuoso, distante de Deus. E com quanto? Deus muitas vezes o alertou. Deus muitas vezes sinalizou sobre o caminho que ele havia tomado para que ele se convertesse, para que ele se voltasse para Deus, para que ele voltasse ao bom senso e reconduzisse o povo numa adoração ao Deus da aliança. Mas ele ignora, ele fecha os ouvidos, ele não dá atenção, ele está completamente endurecido e insano da sua loucura espiritual. e se fosse apenas ele, mas o que ele faz porque os liderados acabam de alguma forma imitando o seu líder, ele então faz com que o povo todo caminhe no caminho tortuoso. Veja comigo neste mesmo capítulo, por gentileza, no versículo de número 9, como está escrito, diz assim, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém de maneira que fizeram pior do que as nações que o senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Não é só ele, ele faz o povo se tornar também pior do que as demais nações. Sobre ele, um escritor do Antigo Testamento disse o seguinte, abre aspas, o que impressiona, diz o autor, porém, é que Manassés tornou-se o rei mais perverso da história de Judá, tanto que é responsabilizado, veja só, ele é responsabilizado pela queda do Reino do Sul. O Reino do Norte já havia caído, já tinha sido disciplinado por Deus e é Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo de número 15, no versículo de 1 a 4, mas eu penso que o versículo 4 sintetiza isso que vai dar conta de que os atos dele, de que a sua vida, o seu modo, o seu caráter fez com que o povo fosse disciplinado. O versículo de número 4 diz assim, entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de quem? Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Diante disso, como que nós podemos ver nesse texto que nós lemos, voltando lá para o livro das Crônicas, que a graça triunfa sobre o pecado. Eu quero que você tenha em mente esse cenário, essas informações que nós fomos retirando das Escrituras sobre este homem, sobre as suas práticas, sobre o modo como ele lidava com as coisas de Deus, com Deus e com o povo de Deus. Os caminhos que ele trilhou seria a graça mais pujante do que o pecado a ponto de alcançar uma pessoa que vai caminhando por um caminho, por uma via como essa, para arrastar essa pessoa, para trazer perdão a essa pessoa, para que por fim essa pessoa pudesse dedicar os restos dos seus dias a Deus. É isso que eu gostaria de partilhar com vocês nessa noite. Três verdades sobre a graça, a vitória da graça sobre o pecado. a primeira coisa que nós vamos ver é a disciplina. A vitória da graça sobre o pecado tem como elemento que vai ser utilizado por Deus a disciplina. A graça é maravilhosa, o amor de Deus é sem igual. E para fazer com que a gente enxergue, para que nós enxerguemos e compreendamos o amor de Deus e a grandiosidade dessa graça, às vezes, muitas vezes, em tantas circunstâncias, em tantas famílias, de modo coletivo, de modo individual, Deus usa a disciplina. Deus usa a disciplina. Eu não sei como você veio aqui essa noite, eu não sei em quais caminhos você está andando, mas eu quero te dizer que se Deus te ama e se você não escutar a voz de Deus a tempo, no exercício da paciência de Deus, Deus vai usar a disciplina. Ah, vai, vai. Você pode estar certo disso, vai usar. vai usar. E eu queria que você, então, voltasse os seus olhos para esse texto da escritura, então, do versículo 10 ao versículo 11 que tem essa descrição deste homem agora que Deus vai moê-lo, que Deus vai tratá-lo. Deus vai tratá-lo. Diz aí o texto, falou o senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos. Eu quero lhe dizer que a primeira coisa que Deus faz, faz parte da natureza de Deus é Deus empregar o meio ordinário para chamar alguém ao arrependimento, à conversão. Às vezes, as pessoas estão andando como Manassés estava já há muitos anos, ele é líder, ele ocupa, ele é uma figura central no governo de Israel, na tribo do norte ou do sul, no reino do sul, melhor dizendo. E este homem, Deus, por muito tempo, a Bíblia vai dar conta que os profetas foram endereçados, foram enviados a ele para falar com ele, para alertá-lo daquele tipo de vida inconsequente, distante, alheia à vontade de Deus e à aliança que Deus havia firmado com o seu povo. Diz o texto, falou o senhor, Deus falou, não uma vez, mas várias vezes, porque Deus tem como marca e faz parte da sua natureza empregar os meios ordinários, qual é o meio ordinário? É Deus falar, é Deus se comunicar, é Deus dirigir a mensagem à mente, a um ser que é racional, que é inteligente, que consegue compreender a mensagem de Deus. Mas esse homem, juntamente com o seu povo, não deram ouvidos a Deus. Não é porque não entenderam, não, é porque o coração era arredio, desobediente, duro. É porque a sensibilidade tinha sido perdida, se é que ela houve algum dia. Deus falou, meus irmãos, e sabe, dá a entender o texto no livro dos reis, no segundo livro dos reis, que muito provavelmente ele mandou matar os profetas, porque a mensagem dos profetas contrariava os seus desejos, contrariava os seus passos, os seus caminhos, e ele, portanto, no seu coração, maligno, não tolerava isso, e para silenciar a voz de Deus, ele matou aqueles homens, ele matou aqueles homens, ele fechou os ouvidos, ele ignorou a voz de Deus, mas Deus tem uma segunda forma de agir, Deus sai do modo ordinário para usar o modo extraordinário, aquilo que não é convencional, às vezes, Deus utiliza porque Deus quer levar uma pessoa que ele ama ao arrependimento. Deus não vai perder os seus, mas é muito provável que os seus, que por algum tempo, durante alguma, durante alguns anos, no meio de alguma circunstância, quando se faz, não se acolhe a voz de Deus, melhor dizendo, Deus no exercício da sua soberania, do seu senhorio, da sua graça que se amarra com essas verdades, ele usa um meio que às vezes é inusitado. Eles não ouviram a voz de Deus e Deus, então, usa o meio extraordinário. qual é o meio extraordinário? Pelo que o senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, preste atenção nessa figura, com ganchos, amarrando, amarraram-no com cadeias e o levaram e o levaram a Babilônia. Com a sua capacidade imaginativa, você consegue imaginar o que foi e o que os príncipes da Síria fizeram com ele, como que eles conseguiram amarrá-lo? Você consegue imaginar, quem sabe, esse homem, as tropas do rei da Síria regressando para a Babilônia e esse homem sendo puxado como um animal, como um boi, quando nós colocamos a corda e amarramos o bicho, amarrava, não estou fazendo mais isso lá na roça, amarravamos o bicho e saímos puxando a ele, amarravamos ele no arreio do animal, na cela, bem forjada, para sair puxando ele contra a sua vontade, como que colocando sobre ele numa linguagem metafórica um anzol para puxá-lo, para trazê-lo, para dobrá-lo, para fazê-lo curvar, se humilhar, porque a voz de Deus no modo ordinário foi ignorada, então Deus vai usar um outro método. Foi C.S. Lewis quem disse que o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo adormecido? O sofrimento é um megafone de Deus para acordar um mundo adormecido. O nosso Deus, meus irmãos, ele é um pai amoroso, ah, ele é um pai amoroso, e um pai amoroso disciplina os seus, um pai amoroso, disciplina os seus, corrige os seus. Eu posso garantir a vocês e penso que os pais que aqui estão fazem coro comigo, não é fácil disciplinar um filho, não é algo que nos traz alegria, mas é necessário disciplinar para forjar o caráter, é necessário tratar para que o coração seja mudado. Às vezes nós sentimos, não é o caso de Deus, penso eu, mas Deus é um pai amoroso, e porque é um pai amoroso, ele vai tratar com os seus filhos, ele vai usar o chicote. aqui nesse caso, ele usa os pagãos, não é convencional, tantas vezes Israel ficou confuso, Abacuque mesmo quando teve conhecimento de que Deus estava para usar os ímpios para disciplinar Jerusalém, ele fica confuso, como assim Deus, esse povo é pior do que nós, e o senhor vai usar o que é pior do que nós para nos disciplinar? É assim mesmo, e foi assim. A palavra de Deus na carta aos hebreus sobre o trato amoroso de Deus no que tange a disciplina diz o seguinte, porque o senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, e diz mais em hebreus, Deus porém nos disciplina, diz a palavra de Deus, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, toda disciplina, diz a Bíblia, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto de alegria, ou produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. tal vez, Manassés tenha elencado algumas perguntas, por que Deus? Por que nos arrasta? Por que nos tiras, ó Deus, da nossa terra? Por que nos trazes, ó Pai, para uma terra pagã? Por que fazes isso? Por que Deus ama? Por que a graça de Deus vai vencer o pecado, mas para vencer o pecado, Deus vai disciplinar? Eu quero te dizer, a você, nessa noite, moço, moça, filho de crente, que conhece a piedade dos seus pais, que conhece o comprometimento dos seus pais, que vivencia a vida da igreja e que, entretanto, tem andado em caminhos tortuosos, eu quero te dizer que essa noite é noite de arrependimento, essa noite é noite para você parar, se curvar diante de Deus, porque se você não fazê-lo, Deus vai te arrastar na lama, Deus vai te disciplinar, é bom que você tome uma decisão, enquanto Deus está exercitando a sua paciência, enquanto Deus está mostrando o quão longânimo ele é, mas talvez a mensagem nessa noite não seja para os filhos, seja para os pais, seja para as mães, seja para você que tem vindo à igreja, que se diz amigo do evangelho, que escuta, já escutou tantas vezes, e ainda não se curvou diante do rei da glória, Deus nos alerta nessa noite, Deus nos conforta, mas ao mesmo tempo sinaliza que a disciplina virá, caso não haja conversão, há um amigo meu irmãos, um amigo meu que cresceu num lar, cristão, mãe piedosa, mulher comprometida, temente, crente, envolvida com as coisas de Deus, num determinado momento, depois do sucesso profissional, depois das conquistas que aquele homem fez, depois do dinheiro que ele ganhou, ele começou a pensar que tudo aquilo que ele tinha escutado, de tudo aquilo que ele tinha vivenciado, era uma ilusão, era coisa de religiosos, fanáticos, inclusive da sua mãe, e ele começou a pensar o seguinte, veja onde eu cheguei, veja o que conquistei, e ele então decide romper, e começou a advogar dizendo-se, a partir de então, ser um ateu, e ele se envereda pelo ateísmo, de modo dogmático, defendendo, afrontando a sua mãe, e a sua mãe, o que fazia era orar, parou de travar embates com ele, mas recentemente eu o encontrei, e ele falou comigo, Fábio, durante esses anos eu fiquei na escuridão, eu fiquei na escuridão, e Deus teve misericórdia de mim, Deus me levou e me deixou na escuridão, me deixou andar sozinho, para que eu percebesse que tudo aquilo que tive, que tudo aquilo que alcancei, não era resultado da minha sapiência, da minha competência, era coisa de Deus, mas eu ignorei tudo, Deus o disciplinou e o arrastou de volta, mas ele teve que passar por esse tempo difícil, a segunda coisa que nós vemos como que a graça, a vitória da graça, sobre o pecado, é que vem a transformação, primeiro a disciplina, depois a transformação, está escrito aí meus irmãos, no versículo de número 12, ele, ele, depois de ser levado, depois de ser arrastado, ele, angustiado, suplicou, deveras ao senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais e fez-lhe oração, e Deus, magnífico isso aqui, não é meus irmãos? E Deus se tornou a ele o quê? Favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino, então, reconheceu Manassés que o senhor era Deus, era Deus. Será que esse homem tinha escutado o seu pai falar muitas vezes que só o senhor é Deus? Ah, certamente. Uma coisa é escutar o outro falando, uma coisa é ver os cânticos que são entoados pelos outros, só o senhor é Deus, só o senhor é Deus. E outra coisa é algo que vem como que gestado do nosso próprio coração, na nossa individualidade, enquanto ser humano, criado a imagem de Deus de modo singular, e então faz com que você consiga proferir só o senhor é Deus. Só o senhor é Deus. Mas essa transformação, ela é resultado desse tempo difícil, desse tempo em que o chicote estava sobre ele, desse tempo em que Deus resolveu puni-lo, em que Deus resolveu arrastá-lo, em que Deus resolveu humilhá-lo. E aí sim, ele se curva diante de Deus. Há um texto na Escritura, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 10, que fala sobre a tristeza, a tristeza que é provocada pelo mundo e a tristeza que é provocada por Deus. E eu leio esse texto, partilho esse texto com vocês, que dizia assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Produz morte. O que Deus está gerando neste homem, fazendo com que ele fique angustiado, com que ele fique triste, com que ele chore, para que ele reconheça, é promover algo que o mundo não poderia promover, pelo contrário. Nós não precisamos e não devemos ficar tristes se em algum momento Deus resolver entristecer os nossos filhos, ou algum familiar, ou algum amigo, ou seja lá quem for. Nós devemos dar graças a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu fazes com que homens fiquem tristes para arrependimento, para a salvação, uma tristeza que não traz pesar, que traz frutos de transformação, de mudança de vida. Como que nós vemos essa transformação, essa conversão, esse arrependimento deste homem de duas maneiras. Nós vemos por meio da súplica, que é resultado dessa angústia, e nós vemos por meio da humilhação. Vejam, meus irmãos, que a súplica deste homem está escrita aí no texto de número 12, ele, angustiado, suplicou deveras. Foi uma súplica, mas não foi qualquer súplica. Foi uma súplica não comum, nem corriqueira. Foi uma súplica, não a súplica formal, de um caráter litúrgico, que acontece em todo instante, a todo momento, dentro de um ambiente sagrado. É uma súplica verdadeira. Algo que foi pronunciado pelos lábios, mas que foi gestado num coração, que tinha sido trabalhado pelo próprio Deus. Não foi uma súplica fabricada, não foi uma súplica em que ele estava pensando como arranjar, como organizar as ideias para proferir, quem sabe, para impressionar Deus. Não! É uma súplica que vem, que move um coração que agora está rendido diante de Deus. Finalmente, este homem suplica ao Senhor. A segunda coisa é a humilhação. Diz aí o texto, e muito se humilhou perante Deus. Acho bonito, acho magnífico como o Espírito Santo quis usar o adverbo para dizer e muito se humilhou. Algo que ele jamais tinha feito. O ato de humilhar-se é uma comprovação verdadeira, genuína, de arrependimento, de mudança de vida, de uma transformação provocada por Deus. Porque ao fazê-lo, ele está como que reconhecendo todas as bobagens que tinha praticado, que tinha feito em todo o seu reinado. E ele agora se rende diante de Deus. Porém, preste atenção, ele só se humilhou porque Deus o havia humilhado antes. Ah, Deus o havia humilhado. Deus o havia humilhado para que ele pudesse reconhecer o seu pecado. Pecado de violência, pecado de feitiçaria, pecado de idolatria, toda sorte de pecado esse homem tinha praticado contra o Senhor nosso Deus. Quais são os tipos de pecado que você tem praticado que você precisa suplicar o favor de Deus de modo verdadeiro e que você precisa se humilhar diante de Deus de modo genuíno? Não uma humilhação que seja fruto apenas de uma estética, mas algo que vem do coração, que faz com que você se curve por inteiro diante de Deus. talvez por certo os seus pecados talvez não sejam da mesma natureza dos pecados de Manassés, mas é preciso se arrepender e este homem então depois da sua súplica verdadeira, da sua humilhação pujante diante de Deus, diz a Bíblia que Deus se tornou favorável, que Deus, o Deus que havia levado é o mesmo Deus que vai trazer de volta, o Deus que arrasta no chão é o mesmo Deus que ergue novamente, Deus vai devolvê-lo novamente o reino, Deus vai levá-lo novamente para Jerusalém para governar nos seus últimos dias porque ele é filho, ele faz parte da linhagem messiânica, e ele volta para Jerusalém, e ele volta com o coração rendido e ele reconhece só o Senhor é Deus, antes ele suplicou o Deus dos seus pais, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de Ezequias, mas agora há um reconhecimento pessoal, Deus dos pais dele, o Deus dos pais dele, agora também é o seu Deus, é o seu Deus, Manassés está restaurado irmãos, Deus mudou a sua vida, Deus mudou a sua história, Deus endireitou seus passos, Deus transformou o seu coração, não há ser humano mais vil, não há ser humano mais ímpio, mais terrível nessa face da terra que Deus não possa transformar, que a graça não pode vencê-lo porque é Deus quem efetua o querer como também o realizar, louvado seja Deus, a segunda coisa ou a terceira coisa que mostra o triunfo da graça é a dedicação, é a dedicação, diz aí o texto do versículo 14 até o versículo 17 que depois disto edificou o muro de fora da cidade da via ao ocidente de Gion no vale e a entrada da porta do peixe abrangendo Ophel e o levantou e o levantou muito alto também pois chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o hidro como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém e os lançou fora da cidade restaurou o altar do Senhor sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel contudo o povo ainda sacrificava nos altos mas somente ao Senhor seu Deus sabe o que comprova que uma pessoa foi transformada foi mudada pelo poder de Deus pelo evangelho é esse divisor de águas da existência isso aqui é o passado o passado era uma vida alheia até aqui mas quando a transformação quando há o encontro com Cristo seja pelo meio ordinário ou pelo meio extraordinário quando há a verdadeira súplica quando há um momento em que a pessoa se curva se humilha e crê naquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo de agora em diante essa vida é dedicada ao serviço a Deus a vida torna-se ela passa a ser dedicada a Deus e ao serviço de Deus não é a verbalização religiosa que determina que essa pessoa realmente foi transformada são os frutos que são colhidos são as evidências que vem acompanhando essa nova vida gerada pelo Espírito de Deus uma pessoa que esteve envolvida com a feitiçaria uma pessoa que esteve envolvida com a imoralidade com a idolatria uma pessoa que ignorava a voz de Deus e agora alcançada por Deus ela quer viver os seus dias os seus anos sejam eles longos ou curtos não importam quantos anos sejam ela quer se dedicar ela quer se consagrar a Deus para honrá-lo e este homem portanto agora que é trazido de volta ele passa a remover toda a sujidade toda a imundícia tudo aquilo que desonrava o nome de Deus tudo aquilo que ele havia introduzido no culto fazendo com que o povo se desviasse de Deus ele agora faz uma faxina geral ele agora convoca o povo para que o povo venha e adore a Deus somente precisamos meus irmãos como prova da nossa conversão do novo nascimento da nova vida que recebemos em Cristo evidenciar isso com a nossa vida dedicada a Deus eu não estou dizendo que você tem que passar 24 horas que é o estar aqui 24 horas que vai determinar que você foi transformado mas envolve tanto aquilo que você faz lá fora como aquilo que você lida aqui dentro irmão se você é uma pessoa que despreza o culto se você é um povo que é uma pessoa que despreza o ajuntamento solene se você não tem prazer de estar com o povo de Deus talvez é preciso repensar algumas coisas se arrepender mudar de vida nessa noite porque uma pessoa que foi transformada essa pessoa se achega essa pessoa vem para adorar essa pessoa comparece diante de Deus para se dedicar a Deus com fervor com entusiasmo ele quer impulsionar outras pessoas para que faça o mesmo como ele ele comparece para trazer diante de Deus ofertas de ações de graças porque foi transformado porque experimentou algo que outrora não conhecia como que tem sido a sua vida o que que você tem feito da sua vida o que que você tem feito com os dons com as coisas que Deus tem te dado em que tem sido empregado para quem você tem vivido nesses dias para você mesmo em prol da sua família você tem vivido em prol dos seus próprios objetivos que numa certa medida são justos são louváveis mas que de certo modo acabam em determinado momento ocupando o lugar de Deus este homem volta o texto não dá conta quantos anos ele governa mas todos os seus dias doravantes serão vividos para a glória de Deus ele consagra-se a Deus e eu quero terminar preciso terminar a estrutura que nós temos aqui irmãos desse texto é uma estrutura absoluta para todas as eras no que tange ao modo como Deus lida e aquilo que Deus reivindica de nós a primeira coisa que nós vamos ver portanto nessa estrutura é que Deus adverte o seu povo quanto o seu pecado quanto ao seu desvio Deus adverte Deus advertiu Manassés Deus advertiu Judá Deus confrontou o seu povo por meio dos profetas Deus ainda faz do mesmo jeito essa estrutura e esse modo como Deus lida com o seu povo está ainda em voga e estará em voga até a volta de Cristo Deus continua se dirigindo ao seu povo que se desvia que trata de modo desdenhoso as suas verdades para convocar esse povo para que volte a segunda coisa que nós precisamos aprender nessa estrutura é que Deus disciplina o seu povo ainda disciplinou naqueles dias e disciplina ainda por causa do seu pecado do seu desvio da sua conduta que não condiz com a verdade de Deus às vezes nós de modo equivocado olhamos para o antigo testamento e pensamos não Deus agia sim no antigo testamento e nos esquecemos que no novo testamento está escrito horrível coisa é cair na mão do Deus vivo não fique adiano não fique protelando aquilo que Deus tem falado com você que precisa ser mudado não espere a disciplina de Deus converta-se enquanto é tempo arrependa-te hoje a terceira coisa nessa estrutura é o que o arrependimento sempre será o caminho para experimentarmos a restauração é o arrependimento Deus não resiste um pecador com lágrimas no rosto arrependido dos seus pecados implorando a sua graça ah meus irmãos Deus estica sua mão e abençoa Deus levanta aquele que está no pó quando ele se humilha e o ergue novamente e dê as condições concede as condições necessárias para prosseguir novamente mas sem arrependimento não é possível não é possível quando há arrependimento irmãos cumpre aquilo que nós temos partilhado aqui pelas manhãs especialmente quando Pedro toma a profecia de Joel para falar do Senhor Jesus quando ele então diz e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo louvado seja Deus todo aquele indiferente da posição social indiferente se é mulher ou se é homem se é pequeno ou se é adulto Deus perdoa e salva todo aquele que invocar o nome dele Manassés invocou Manassés botou a boca no pó e pediu socorro para Deus e se arrependeu e Deus o restaurou Deus faz de novo nessa estrutura Deus concede o seu perdão a todo aquele que suplica verdadeiramente a todo aquele que se humilha diante dele Deus assim procede Deus assim nos dá a sua dádiva e eu finalizo dizendo o seguinte que todo aquele que é transformado todo aquele que é transformado passa a dedicar a sua vida seus dons os seus talentos seus talentos a Deus e ao seu serviço é lastimável quando algumas pessoas que foram transformadas ou que pelo menos professam que foram transformadas só negam o povo de Deus o seu serviço dentro da comunidade é lamentável é lamentável quando que a gente às vezes precisa quase que gritar para que um grupo consiga aderir algum projeto da igreja para realizar o trabalho do reino de Deus é lamentável é lamentável nossa equipe de comunicação está trabalhando em um projeto que já conversamos até em conselho como que é o nome Renan daquele serviço lá trabalho quanto a gente nessa igreja irmãos tem dons e talentos que não estão se dedicando ao serviço de Deus você certamente pode contribuir este homem se dedica este homem se entrega este homem se consagra a Deus seria como o nosso hino do Inário Novo Cântico de número 336 quando diz eu perdido pecador longe do meu Jesus me encontrava sem vigor a perecer sem luz meu estado Cristo viu dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição este é o primeiro momento Deus salva Deus restaura e aí vem a segunda estrofe e diz assim minha vida todo ser minha vida todo ser quero lhe consagrar ao seu lado vou viver o seu amor cantar a mensagem transmitir aos que perdidos são venham todos já fluir a salvação nós não podemos ver isso em Manassés perdido agora salvo ele passa a dedicar-se a consagrar-se a Deus antes Manassés era pior agora ele não era melhor mas era transformado antes Manassés pior agora ele não era melhor porque Deus não melhora a vida das pessoas Deus transforma a vida das pessoas eu convido a nossa irmã Silene para entoar diante de Deus um hino конце a uma 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 outra